Olá, a partir de agora assentados e proprietários de imóveis rurais vão poder resolver demandas pela internet. É a sala da cidadania. Para saber como funciona, vamos conversar no NBR Entrevista com Carlos Guedes. Presidente do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Carlos Guedes, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigado. Que tipo de serviço oferece essa sala de cidadania? Bom, é importante destacar que é uma iniciativa inovadora na história do INCRA, que tem 43 anos de existência. Tanto as famílias assentadas quanto os produtores rurais sempre tinham que se deslocar até a Superintendência Regional do INCRA ou até a nossa sede em Brasília para resolver questões de documentação, de atualização do seu cadastro. E, inclusive, esses documentos que o INCRA expede para os agricultores assentados e para os produtores rurais servem, inclusive, como comprovante para o benefício da Previdência Social. Então, as famílias, muitas vezes, na região norte, se deslocavam dois, três dias de barco e não conseguiam, às vezes, pegar esse documento dentro do INCRA. Então, o que nós estamos fazendo agora, depois de 43 anos de atendimento que o INCRA faz a essas famílias, é disponibilizar todos esses serviços na internet, através da sala da cidadania. Desde quando está funcionando pela internet? Nós inauguramos a primeira sala, com já o atendimento individualizado e virtual, há 15 dias atrás, no município de Uberlândia, em Minas Gerais. Lá, nós fechamos uma parceria com a Prefeitura Municipal, que colocou servidores públicos municipais, computadores e acesso à internet, em que as famílias podem ser atendidas pelos técnicos lá, com o acompanhamento do INCRA, para ter acesso às informações e aos serviços que a sala presta. De um modo geral, tanto de forma presencial, como virtual, qual é o maior serviço demandado pelas pessoas que procuram a sala? Bom, como eu já destaquei anteriormente, esse documento que comprova o tempo em que a família está sentada, ou comprova o tempo em que o produtor tem aquele imóvel, que ele possa utilizar como tempo para comprovação na Previdência Social, é um dos documentos mais demandados junto ao INCRA. Mas, mais recentemente, fruto da medida provisória assinada pela Presidenta Dilma 636, os agricultores assentados estão sendo acesso à maior política de renegociação de dívidas. E isso, numa parceria que nós fizemos com o Banco do Brasil, está permitido que os agricultores assentados agora possam renegociar suas dívidas também pela internet. Por que vocês decidiram criar essa ferramenta pela internet? Bom, o INCRA tem hoje em torno de um milhão de famílias assentadas, beneficiárias do Programa de Reforma Agrária, em mais de 3 mil municípios, com diferentes realidades, diferentes localidades, e todas as famílias, seria muito difícil prestar e levar esse benefício simultaneamente. Então, nós estamos aproveitando essa rede que o INCRA já constituiu com as prefeituras, hoje o INCRA já tem uma parceria com os municípios, em torno de 3 mil municípios, que nos permitem levar serviço aos produtores, mas nós não teríamos a velocidade para levar esse benefício para todas as famílias assentadas. Então, com a sala da cidadania, vai ser muito mais fácil com que as famílias consigam acessar esses benefícios. O atendimento virtual é recente, mas dá para perceber uma diferença, já um diferencial de como era antes? Não, só um exemplo de um agricultor que foi atendido em Uberlândia, ele já para nós é muito significativo do que vem por aí, do ponto de vista de qualidade do serviço prestado. A partir das medidas do final do ano passado, assinadas pela presidenta Dilma, um agricultor pode renegociar uma dívida do Pronaf com 80% de desconto se ele liquidar a dívida. Então, nós chegamos num caso lá que o agricultor tinha uma dívida de 15 mil reais junto ao Pronaf e ele resolveu liquidar, ou seja, ele teve acesso ao boleto bancário, que ele podia ir na agência lotérica, próximo de onde ele estava, não precisava nem ir no banco para poder fazer o pagamento. E o valor da dívida dele caiu para 3 mil reais. Vocês não imaginam a satisfação desse agricultor que vivia com todo mundo, que tem problema com dívida e tal, acaba gerando um desconforto em casa, aquelas condições que a gente já pode ter noção. A felicidade que ele teve que estava resolvendo um problema, que via angustiando ele e a família dele há muito tempo. Então, na nossa avaliação, só esse exemplo para nós é muito significativo do tipo de qualidade de serviço que nós vamos prestar com a sala da cidadania. Mas, Carlos, muitos agricultores ainda não têm acesso à internet. O que está sendo feito em relação a isso? Então, foi basicamente em função dessa limitação, desse desafio do acesso à internet, é que nós estamos fazendo essas parcerias com prefeituras, com sindicatos, com as prestadoras de assistência técnica que o INCRA contrata para atender as famílias assentadas. Hoje, nós temos em torno de 300 mil famílias com atendimento de assistência técnica. Então, toda essa rede está sendo mobilizada para virar uma sala da cidadania. Então, o agricultor vai poder escolher entre a prefeitura, o sindicato, a cooperativa, assistência técnica, aonde ele quiser ser atendido, ele poderá ser atendido pelo INCRA via sala da cidadania. E estão sendo capacitados os servidores para poder atender esses agricultores? Exatamente. Nós fizemos uma rodada de capacitação, primeiro, dos servidores do INCRA, depois, na sequência, nós começamos a mobilizar a capacitação virtual à distância com os servidores municipais, nas parcerias com as prefeituras, e agora nós vamos entrar num processo de capacitação de dirigentes sindicais, dos sindicatos trabalhadores rurais, principalmente ligados à CONTAG e à FETRAF, que são duas entidades sindicais importantes, assim como agricultores assentados, que são vinculados a cooperativas, que também têm condições de chegar e ter acesso à sala da cidadania. Toda essa rede está sendo capacitada, seja presencialmente, seja à distância, para poder receber o benefício e prestar o benefício da sala da cidadania. E quantos pontos já existem no país? Bom, então, como eu estava explicando antes, nós começamos em Uberlândia, mas nós queremos saltar para 3 mil pontos de atendimento somente com a parceria com as prefeituras, nossa avaliação é que a gente consegue chegar em mais mil pontos de atendimento com os sindicatos, e nós temos, como eu disse também anteriormente, em torno de 2 mil técnicos de assistência técnica em campo, que pode se transformar automaticamente numa sala da cidadania. E como é que esse serviço está sendo divulgado? Bom, nós começamos, então, nessa parceria com os municípios, né, essa divulgação. Agora, nós vamos fazer um trabalho dirigido com as cooperativas e os sindicatos. E essa grande parceria que nós fechamos com o Banco do Brasil, que é o que está permitindo fazer a negociação das dívidas do Pronaf, vai nos permitir também com que tanto o Banco do Brasil quanto o INCRA façam a divulgação nos municípios onde nós estamos instalando a sala. Você falou que a sala pode ser instalada numa prefeitura, numa associação, mas outras pessoas podem criar essa sala. Como é que funciona isso? Bom, o primeiro passo importante é que a sala foi concebida como um ponto de autoatendimento. É como a gente tem o nosso internet banking, por exemplo, né, quando a gente faz a nossa prestação de serviço. Então, qual é o primeiro passo? É cadastrar o computador, que vai ser o ponto de atendimento. Então, nós, como municípios, sindicatos, temos feito um termo de adesão, um contrato com essa entidade, porque tem responsabilidades ali colocadas, como atualização de cadastro da família assentada e coisas do gênero. Então, a gente assina esse tipo de contrato com essas entidades para que elas possam prestar esse serviço para a comunidade assentada. Então, no caso de que não seja um assentado, que seja um terceiro que vai prestar o serviço para o assentado, tem que ter anteriormente um termo de adesão com o INCRA. Qual foi o investimento do INCRA para a criação dessa ferramenta? Olha, hoje nós temos, né, essa é a questão mais fantástica da informática e do avanço da internet, né, hoje nós temos condições de desenvolver aplicativos relativamente simples, né, com essa sistemática, né. Então, o nosso investimento maior está sendo em atualizar as condições dos equipamentos nas prefeituras, nos sindicatos, para que os equipamentos que vão estar lá disponíveis, computadores, que o INCRA cederá, né, gratuitamente para essas entidades, eles estejam compatíveis para o atendimento da sala da cidadania. O atendimento presencial continua? O atendimento presencial continua, nós temos a sala da cidadania física em cada superintendência regional do INCRA, são 30 superintendências regionais que o INCRA tem em todo o Brasil, né. Então, o que nós montamos foi basicamente uma rede que se complementa. Então, tem o atendimento lá na ponta, que é com esses serviços previstos na sala da cidadania, e se o agricultor tem uma demanda mais complexa, ele vai poder pedir pela sala da cidadania um atendimento do INCRA e nós vamos deslocar as nossas equipes lá no assentamento para resolver alguma questão que às vezes tenha de informações desatualizadas sobre a situação do lote ou coisas que a gente possa resolver com as equipes do INCRA. Agora, vamos explicar de uma forma bem simples para quem estiver assistindo. Como acessar a sala da cidadania? Precisa de uma senha? O que fazer? Bom, o primeiro passo importante é ir na página do INCRA, né, o INCRA.gov.br, que você já tem lá uma condição de acessar diretamente a sala da cidadania. Se há uma família assentada, ela vai ter que fazer o seu cadastro com aquelas dados básicos, o seu nome e algum outro ponto de dados de referência, né, que é sempre importante para a gente trabalhar como se fosse uma senha, do beneficiário. Caso ele vá numa prefeitura, busque a informação junto ao município ou ao sindicato, se o sindicato está habilitado pelo INCRA a fazer o atendimento da sala da cidadania. Após esse primeiro trabalho de cadastramento do computador, que vai ser responsável em receber os dados, começa a atualização cadastral da família. Então, com aqueles dados atualizados da família, ela começa a ter os serviços de renegociação das dívidas, ela começa a ter o serviço de expedição desse documento que eu falei anteriormente para o INSS, quando for o caso, e ela terá acesso, dentro dos serviços que nós colocamos lá disponíveis, ela pode se candidatar a uma vaga do Pronatec por dentro da página da sala da cidadania ou entrar nas páginas dos nossos agentes financeiros que estão operando o programa Minha Casa Minha Vida, para que ela saiba que as condições que pode buscar uma melhoria de reforma ou mesmo construção de casa no lote da reforma agrária. Toda a rede de serviços públicos. Exatamente, a rede de serviços que chega para as famílias assentadas. Ótimo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista, Carlos. Nós que agradecemos. Outras informações na página do INCRA. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho